Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Andressa Rando Favorito e esse é um vídeo em quatro partes que eu tô gravando sobre como ter um e-commerce de moda de sucesso. Então no último vídeo eu falei com vocês sobre produto e todos os aspectos esquisitos que vocês devem se alertar pra ter uma oferta interessante pra trabalhar um e-commerce de moda que tenha realmente um bom tráfego, uma boa retenção de clientes e uma boa venda no fim das contas. E hoje eu vou falar com vocês sobre a apresentação. Então como eu falei no último vídeo, o e-commerce de moda pra ele ter sucesso é muito importante que você busque a excelência nesses aspectos, porque a concorrência com o mercado offline ela ainda é grande, simplesmente porque a pessoa está fisicamente numa loja ela tende a levar mais tempo pra sair de uma loja física e ela sai de uma loja online muito rápido se ela não gostou de alguma coisa como a apresentação que eu vou falar hoje então é muito importante que o investimento que você não precisa fazer numa loja física, que ele seja devolvido aqui pra você fazer investimentos corretos em fazer um e-commerce de moda, que ele tem todos esses pilares bem organizadinho pra satisfazer o seu cliente e reter ele, na verdade, de converter em venda. Então hoje falando da apresentação, no vídeo passado eu contei um pouco pra vocês do meu histórico no netaporter.com e no figleaves.com também ambos grandes e-commerces da Inglaterra todo o meu conhecimento nesses e-commerces e em outras lojas que eu trabalhei aqui no Brasil também que tinham e-commerce como uma das lojas, né, além das lojas offline e toda a minha experiência aí com grandes colegas da indústria em outros grandes e-commerces e o que a gente percebe é que uma vez que você tem bons produtos o que faz realmente a diferença no e-commerce é a apresentação hoje a gente já fala muito de marketing digital como fazer um marketing de conteúdo, né, que atrai as pessoas para o seu blog, o seu site, etc. por conta do conteúdo que você publica por exemplo, se você tem uma loja e você tem um blog ou um Instagram, você vai atrair as pessoas lá pra elas lerem o seu blog e elas vão conhecer a sua loja e vão comprar na sua loja então isso é muito falado hoje mas quando começou o e-commerce de moda lá em 99, 2000, mais ou menos, já há muito tempo atrás praticamente 20 anos atrás isso tudo era muito experimental e aonde que ficou o sucesso do Neta Portê quando ninguém acreditava que as pessoas comprariam roupas sem experimentar, que elas comprariam na internet numa época que as pessoas só compravam livros pela internet no Amazon e um livro que está sendo vendido na livraria Cultura, por exemplo ele é idêntico ao livro que eu vou receber se eu comprar online enquanto que uma roupa eu preciso tocar, experimentar tem todos esses aspectos que as pessoas não acreditavam que os clientes iam topar comprar online como que a Nathalie Macenet, que é a fundadora do Neta Portê é uma pessoa muito inspiradora uma das maiores líderes com quem eu já trabalhei eu tinha muito orgulho, muita honra de trabalhar muito próximo dela poucas mesas dela ali é uma pessoa que estava trabalhando lá até 11 horas da noite praticamente todo dia e eu via o afinco com que ela trabalhava nesse quesito aqui a Nathalie Macenet, antes do Neta Portê e ela já tinha uma ótima reputação como uma excelente jornalista de moda e o Neta Portê, antes dele ser uma loja virtual ele era uma revista de moda virtual então esse foi o grande diferencial que só a Nathalie sacou lá atrás porque ela era jornalista e a ideia dela, antes de fazer uma loja online que eu ganhava dinheiro dormindo como as pessoas pensam no e-commerce até os dias de hoje que é uma grande mentira é que olha que legal que seria se quando eu estou folhando uma revista de moda eu olho alguma coisa e eu posso clicar e comprar isso é antes de ter iPad antes de ter iPhone, gente então é uma pessoa muito visionária muito inspiradora e o que ela criou foi o site do Neta Portê que na época era só desktop, né e ela fez lá dentro uma revista de moda comprável então você clicava nas peças que estavam nos looks com fotos fantásticas dignas de uma grande jornalista de moda com um styling lindo e maravilhoso e que você podia comprar e receber na sua casa esse foi o grande diferencial essa foi a grande sacada dela que inspirou todos os e-commerce de moda que existem até hoje e os que não fazem isso não conseguem ter uma venda com muito sucesso então o que atrai as pessoas principalmente, por exemplo, para o Neta Portê.com é o conteúdo de moda o Neta Portê.com, além de ter ganhado prêmios de tecnologia pelo desenvolvimento das tecnologias internas que é tudo feito interno o site, o gate de pagamento o saque, a logística toda o back-office era todo desenvolvido por eles por grandes cabeças aí da tecnologia ele também vence aí prêmios até hoje de editoriais de moda então são os melhores fotógrafos são os melhores stylists e tudo mais então as pessoas entram lá para ver esse conteúdo de moda isso vem sendo aplicado em alguns sites hoje mas a gente precisa considerar que não necessariamente você precisa fazer lá uma revista de moda mas sim, você vai ter que ter uma apresentação excelente você vai ter que ter uma apresentação que seja mais atraente do que a pessoa ir numa loja física e poder encostar naquele produto então quando você tem uma loja que faz um VM, um display feio ou tem uma loja desconfortável para você circular e aí você tem um e-commerce com uma apresentação linda, fácil de navegar e que eu entendo os looks e é fácil para mim entender como que aquela roupa veste com vídeos, por exemplo como que aquela roupa cai no corpo como que eu posso usar aquela roupa o cliente vai se sentindo cada vez mais confortável para finalmente clicar e fazer a compra então a apresentação é importantíssima é um pilar que demanda excelência do e-commerce não tem como você não fazer isso quem já teve alguma experiência com e-commerce nem que seja na lojinha do Instagram já sabe que a qualidade da foto ela tem uma diferença brutal na venda do mesmo produto um produto com uma foto ruim com uma foto boa o mesmo produto tem vendas completamente diferentes essa foi certamente a minha experiência principalmente no figleaves.com onde a gente até marcou e definiu modelos que eram modelos que vendiam que o rosto, o corpo delas tinham todos os elementos ali que os nossos clientes gostavam e a gente conseguia vender produtos que estavam encalhados e micados usando fotos com um bom fotógrafo a gente fez o nosso próprio estúdio a gente tinha sempre as mesmas modelos sabendo que ali a gente conseguia vender em contrapartida se uma dessas modelos estava doente por exemplo a gente tinha que fazer foto em alguma outra era batata que o produto não vendia então a apresentação faz uma diferença brutal na conversão da venda e também na retenção dos clientes para voltar no seu site porque ele gosta e tem prazer de navegar lá certo? então esse é o segundo pilar da nossa série aqui de quatro vídeos do e-commerce de moda de sucesso a gente se vê no próximo vídeo onde eu vou falar com vocês da excelência no serviço até lá!